Música Música mora, isto che nasfira Sai, che stavo jevo, razveggio queste Liceo, credo, suncu, da nasi ma se Música Música La giro, a poste io tezca Música Kame da boka, kububu tvo'ga oka Fala que eu morar em casa, eu não me esqueço Eu não me esqueço, eu não me esqueço Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal